Eu amo você Tive um sonho, sabe? Que eu vou na noite E na minha sonha, um sonha Com felicidade na borda da sul Te amo tanto Amor é meu Tive um sonho, sabe? Que eu vou na noite E na minha sonha, um sonha Com felicidade na borda da sul Te amo tanto Morena Acabo de encher os sonhos Perdido na noite Hoje na vida tem Sempre uma oportunidade Verdade sonho profundo Meu olho solta nas E luz de novo dia E luz de novo dia Malominha o caminho Novo rumo E felicidade Morena Acabo de encher os sonhos Perdido na noite Hoje na vida tem Sempre uma oportunidade Verdade sonho profundo Meu olho solta nas E luz de novo dia E luz de novo dia Malominha o caminho Novo rumo E felicidade Oh, baby, baby Esqueci todo o passado Deixa tristeza Vigado Vem matar me a soltade O que te ganha volado Esqueci todo o passado Deixa tristeza Vigado Vem matar me a soltade Vigado 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 Tchau, tchau.